Sou filho do Paraná, nascido em Marquesita, município de Matelândia, cidade muito bonita, mas com cinco anos de idade, desta terra eu saí, pra morar no Paraguai, na linha de Acondaí. Trabalhava na lavoura, ajudava meus velhos pais, mas sonhava em ser artista, de um dia fazer cartaz. É quando eu tinha vinte e dois anos, saí pelo mundo afora, cantando que nem cigarra, a procura demelhora, até que um certo dia, eu me tornei radialista, também gravei um CD's, e já me chamam de artista. Obrigado meu pai do céu, e o povo aqui desta terra, por eu ter cantado amor, e nunca ter feito guerra. Por eu ter cantado amor, e nunca ter feito guerra. E hoje eu sigo em frente, fazendo aquilo que eu gosto, porque na minha carreira, com certeza eu aposto, nesta letra eu resolvi, contar um pouco da minha história, porque o rádio e a cantoria, foi quem me trouxe a vitória. Com a ajuda deste meu povo, sucesso eu tenho alcançado, por isso encerro a minha história, dizendo muito obrigado. Por isso encerro a minha história, dizendo muito obrigado. Obrigado!